Dá pra ver o dedo do treinador, chega o São Bernardo, vai sair o cruzamento! Michael Douglas, quem se jogou nessa bola e quase o primeiro gol do São Bernardo, Luiz Ademar! É, o cruzamento não foi tão afetado, mas no fundo todo o estado foi afetado. Olha a tentativa de cabeça! Gol! É do São Bernardo! A bola cruzada, chega por trás, coloca a cabeça pra fazer o gol, o São Bernardo! Tava tentando nessas bolas esticadas, aí ela chega no Davi Gabriel. Acabou o Cristaldo, vai embora o Cristaldo, faz o toque, a chegada do São Bernardo e o gol! Gol! É do São Bernardo! Caique! Essa impressão, já vai subindo pelo meio o Caique, a tentativa, batida pro gol! Pra defesa do Thiago Coelho! Volta com o time do Caxias, vai pintar mais uma bola na área, a barba bateu pro gol! A bola bateu na trave! Um... A bola bateu no Caxias, vai pintar mais uma bola 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 no Caxias, vai pintar